Há três anos, os buracos se abriram na calçada da rua Nicolau Copérnico, bem na esquina da avenida Luiz Paster, e só foram aumentando. O que corre embaixo desses buracos é esgoto, que está a céu aberto. Eu reclamei que o pessoal veio, veio uma fiscalização aí da prefeitura, para me cobrar a calçada, né? Aí eu falei, até as pedras estão aqui, para arrumar, mas aí eu falei, eu não tenho como arrumar isso aí, com problema ali embaixo, né? Aí eles falaram, para retirar um pouco essas pedras, ia vir a equipe da prefeitura, para verificar isso aí, para arrumar. Mas já faz três anos, três anos é três dias, né? Os moradores já perderam as contas de quantas vezes entraram em contato com a prefeitura. Só o seu Geraldo, que mora nessa casa aqui da esquina, já foi até lá três vezes. Fora as ligações. Quando o sol bate, o cheiro fica ainda mais forte. Mesmo com todas as tentativas que a solução aparecesse, até agora ninguém resolveu o problema. Em dias de chuva, os buracos jorram água e a rua fica assim, completamente alagada. Chove, meia hora, a meia hora, uma chuvarada, sempre vira um rio aí, uma cachoeira aí para baixo. Dá para sentir que tem um cheiro bem forte. Exatamente, tem um odor aí que eu vou descontar, né? A criança na volta, imagina se vem uma criança e cair dentro, como é que fica? O aposentado diz que a prefeitura sequer se dá o trabalho de explicar o porquê não envia uma equipe até o local. Não tive resposta nenhuma, nenhuma. Aí já fui três vezes na prefeitura, falei com o pessoal lá, eles falaram que eles iam aí, 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 mas ninguém vem. E nada? Nada. E o tempo passando? O tempo passando, e a gente aguentando esse cheiro aí, é ruim, né? Em nota, a prefeitura de Esteio informou que o serviço está programado, mas por conta da existência de um poste, é necessária a presença da equipe da empresa concessionária de energia elétrica. A nota diz ainda que o reparo deve ser feito até o fim deste mês.